Fonte de mel, dos olhos de gueixa, caboclo e máscaras Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás Linda, ai sabe viver, você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e dizer Você é linda e mais que demais, você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim